eu não estou acreditando parece ter um coelho no meio do mato mas esse aqui é o meu cachorro o oston com certeza tem um bichinho aqui ele tem um bichinho aqui o oston o que que você está fazendo aí nesse canteirinho fala rapaz o que você está fazendo olha só deve ser um calanguina olha dentro desse canteirinho aqui deixa eu ver o pé de tomate aqui olha que o mês já amassou o pé de tomate eu esperando x tomate verde o oston mete o pé no balanço rabo não rapaz o oston aqui elisa rabo dentro da planta vem o acho vem vem aí agarrado mas como é que o que que você está fazendo ali o oston fala para mim